Oi, oi! Meu nome é Carla, sou aluna do curso de terapia ocupacional pela Universidade Federal de Santa Maria, atualmente cursando o sexto semestre da graduação, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre como tem sido a minha trajetória. Desde muito nova, eu sempre tive em mente que uma profissão ideal para mim seria aquela onde eu pudesse estar em contato direto com as pessoas, e que através dessa profissão eu pudesse ajudar a melhorar um pouquinho a realidade desse indivíduo. A terapia ocupacional veio muito a calhar com esses meus desejos por ser uma profissão que tem o seu objeto de estudo, o fazer humano, o fazer humano e tudo o que lhe cerca, né? E por fazer humano, eu quero dizer todas as nossas atividades do dia a dia, desde o momento que a gente acorda, até o momento em que a gente volta a dormir, inclusive o próprio sono. Então, se tu estiver passando por algum processo de adoecimento, as tuas atividades vão ficar limitadas ou prejudicadas. E a terapia ocupacional vem como uma profissão da saúde que permite e possibilita habilitar e reabilitar novas formas para que tu volte a exercer o que é importante para ti. Por isso, ela tem inserção desde a UTI neonatal até a gerontologia. Então, a gente tem uma preparação da graduação estudando todo o desenvolvimento humano, em todos os sentidos, né? Biológicos, sociais, psíquicos, para conseguir intervir de forma a somar e melhorar a qualidade de vida da população. Desde o início do curso, a gente tem a possibilidade de estar em contato no campo de atuação, acompanhando profissionais e terapeutas ocupacionais em diversas áreas, para conseguir visualizar e assimilar melhor de que modo isso se dá. Então, é uma profissão que vem muito com essa ideia, né? De promover qualidade de vida, de possibilitar que o sujeito seja ativo na sua história, que ele consiga aí estar realizando o que ele deseja. Desde atividades muito simples, como lavar uma louça ou varrer, que são coisas que exigem muitas capacidades físicas, orgânicas, mentais, até o trabalho, o estudo, o lazer, as relações sociais, a interação. E eu queria deixar de dica que sigam as páginas de terapia ocupacional, não só da Universidade de Santa Maria, mas no Instagram aí a gente tem um bom arsenal de profissionais e estudantes divulgando e falando um pouquinho mais sobre essa profissão incrível.